É, pode começar aí, Ligênio. Bom dia, Maringá! Nós falamos ao vivo aqui das imediações da Zona 5, muito próximo do Horto Florestal, onde hoje a Prefeitura de Maringá está entregando 176 apartamentos da famosa ZEIS. E eu me lembro que lá em junho de 2019 a gente conversava e entrevistava o Celso Márcio Lorim e ele dizia, nosso objetivo é ir contra a periferização e fragmentação da cidade, dar acesso à população com renda mais baixa e fragilizada a áreas bem situadas e ociosas no interior da malha urbana, cumprindo a função social. Estava só no papel, era só ideia, tinha que passar pela Câmara, enfrentar tantas resistências e até mesmo possibilidades de especulação e hoje está aqui acontecendo, né, Lorim? Parabéns! Ah, é um prazer, muito obrigado. Bom dia a todos aí. Realmente é um prazer a gente ver a materialização de uma ideia, porque quando a gente tem um projeto, a gente tem uma ideia, né, e a ideia, né, só o pensamento não move montanhas, né, o que move é a realidade, a tecnologia, ou seja, ver isso se realizando, pra nós é um prazer imenso, porque é o fruto de uma política que está dando certo, né, há um caminho ainda a ser trilhado, isso é um grande processo que a cidade vive, inverte a ideia de periferizar, ou seja, você inclui, é um grande projeto de inclusão social, é um projeto também que tem um caráter urbanístico, de preencher vazios urbanos, então pra nós é uma satisfação muito grande, porque a gente vê, assim, uma gestão da cidade voltada pras pessoas da cidade. Então, incluir famílias que jamais morariam aqui, né, a gente tem notícia que existem famílias aqui que estão no nosso cadastro, em 93, desde 93, e agora adquiriram um apartamento com menos de 100 mil reais, então é uma coisa muito satisfatória pra nós, morar aqui nessa região por 100 mil reais, com parcelas de 400 reais por mês, é uma satisfação muito grande. Eu dizia, né, combater o déficit habitacional, que não é tarefa fácil, em Maringá temos muito, 10 mil pelo menos inscritos, e o déficit é maior, e conseguir preencher esses vazios urbanos, não levar essas casas lá pro fim do mundo, como se fazia um tempo, né, estamos aqui praticamente na zona, assim, claro, nobre. Claro, é claro, o poder público, ele tem esse papel, de fazer a gestão do uso da terra, do uso do território, estimular uma atividade, olhar pro território de uma maneira mais ampla, só o poder público pode fazer isso, de uma maneira mais ampla, entender a lógica e colaborar pra que essa lógica seja invertida, onde, como eu disse, famílias que antes só podiam habitar as franjas da cidade, hoje ela pode habitar a cidade mesmo, ter direito à cidade, direito à moradia, com toda essa infraestrutura, um lugar maravilhoso. Eu acho que esse é o papel da gestão pública. Então, essa gestão, o Ulisses Maia é um prefeito que tem uma sensibilidade gigantesca, entendeu a ideia, né, e falou, vamos fazer. E isso é fantástico, porque eu ainda tive a sorte de estar aqui até hoje, né, quer dizer, a gente pensou lá e tô aqui, tô como diretor ainda, então eu acho que pra nós é uma satisfação imensa. Como é que é a emoção? Ah, é uma emoção, é aquilo que eu disse, é emocionante, né, porque você vê o que você, no papel, sentamos vários atores, a iniciativa privada, juntamos todo mundo, a gente tem um problema, vamos resolver o problema junto, né, o problema é nosso, o problema é da cidade. Então, esse é o fruto do diálogo, do entendimento, né, de colocar o problema de maneira sincera, de não fragmentar as coisas, né, essa é uma satisfação muito grande, realmente. Aqui, vários atores participaram, iniciativa privada, população, realizamos audiências públicas, superamos problemas legislativos, né, de lei interna. E tudo isso em meio à pandemia, né? Tudo isso em meio à pandemia. E aí... Obrigado, viu, parabéns, viu? Eu que agradeço. Vamos lá. Então, agora a gente vai ver se a gente consegue conversar com o prefeito. Eu vou lá pegar. Não, 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 vamos lá. Ok. Vamos chegar aqui. Eu vi. São 640. Ok. O prefeito, cumprimentando as pessoas que recebem as chaves dos apartamentos, é uma satisfação para todo mundo, para a prefeitura, para a população, para a Câmara Municipal, nós também vamos conversar com alguns vereadores que estão presentes nessa. É muita emoção você ver no olho das pessoas. Ah lá, vai lá, prefeito. Fica à vontade, faz a foto. E nós acompanhando essa emoção. É muito legal ver a entrega desses apartamentos. Nós que acompanhamos desde 2019, no papel, como dizia o diretor da Habitação, Lorim, é muito gratificante ver que a prefeitura está fazendo esse trabalho. Eu vou conversar com você, porque a emoção é muito grande. Está em mãos, mostra aí para a gente a chave do seu apartamento. É uma felicidade muito grande, né? Graças a Deus está conseguindo realizar esse sonho. E vamos ser felizes, né? Primeira casa? Primeira casa. Que legal. Qual a sua idade, por curiosidade? 40 anos. Parabéns, seu nome, qual a sua profissão? Meu nome é Nayane, sou enfermeira, trabalhava no Hospital Municipal, linha de frente do Covid, e é isso. Emoção por tudo, né? É um reconhecimento também ao seu trabalho. Nós temos que agradecer o seu trabalho na linha de frente da Covid para ajudar a população que precisou de você. Obrigada, agradeço muito. Agradeço ao nome dos meus colegas de trabalho, né? Que estão ali ainda, né? Que o Covid ainda não acabou, mas a gente está aqui trabalhando e lutando para fazer o melhor. Certinho? Muito legal. Eu que agradeço. Obrigada. Até mais. Vamos ver se a gente consegue falar com o prefeito. Vamos lá. Bom dia, prefeito. A gente lembra ainda, em 2019, quando estava só no papel, você entendeu? Que precisava da aprovação da Câmara. E hoje nós estamos aqui vendo essas 11 torres e aí acabamos de entrevistar uma enfermeira que recebeu a chave da sua primeira casa. É muito gratificante, né, prefeito? Emocionante. Você acabou de entrevistar aqui uma pessoa, agora chegou outra família, né? Realizar o sonho da casa própria é algo indescritível, né? Principalmente para quem não tem a casa própria. E nós fizemos esse projeto que é uma revolução habitacional. Você veja onde nós estamos aqui, na Avenida da Rua das Azaleias, a uma quadra do Horto Florestal, no fundo do Hospital Paraná, em frente a um condomínio de luxo, né, que o imóvel vale muito, e era um vazio urbano. Então nós só podia construir térreo. Nós autorizamos erguer o prédio, esse aqui de quatro andares, condicionado a ser habitação de interesse social. Então o proprietário, o empreendedor, ele tem o seu lucro, porque a área era só para construir térreo, então ele viabilizou mais metros quadrados de construção em troca de ser habitação popular. A prefeitura garante dessa forma que as pessoas morem em lugares nobres da cidade, em bairros já constituídos, que tem escola, fossa saúde, creche circular, enfim. Os serviços da prefeitura todos já existem. A pessoa mora próximo do trabalho. E paga um preço acessível. Aqui o apartamento, em alguns casos, com os subsídios todos, tem casos de chegar a R$ 99 mil. Com o financiamento, parcela de R$ 400, R$ 450. Muito mais barato que o aluguel que ela pagaria aqui. Então é um programa que faz justiça social, é uma parceria da prefeitura com a Câmara Municipal, que aprovou essa mudança na lei, e também com a Caixa Econômica. É um trabalho que não foi só da prefeitura, mas que ainda continua. Essa é só o início de uma etapa de outros apartamentos que virão em 2022, serão entregues outros apartamentos. É, nós já em construção, ou aprovado para iniciar imediatamente a construção, tem 4 mil apartamentos. Esses já estão assegurados e só depende de os empreendedores começarem. Alguns já começaram, como lá no Mandacarô, ali no Cidade Alta, ou outros locais da cidade. E nós temos mais 10 locais para mandar para a Câmara de Vereadores. De forma que nós temos condição, efetivamente, de baixar muito a fila de espera de habitação, fazendo justiça social, que é um projeto onde todos ganham com isso. Então, como disse o prefeito, não é um trabalho solitário, é um trabalho que também teve o apoio da Câmara Municipal e nós vemos aqui também o Mário Verri, que participou. Vereador, por favor, só um minutinho. Vereador, a gente conversava com o Lorim, com o prefeito, que não é um trabalho só da prefeitura esse, é um trabalho em conjunto. A Câmara tem uma participação efetiva na realização desse projeto. Olha, tudo que é bons projetos para a cidade, eu acho que a Câmara vai sempre aprovar. E não poderia ser diferente. Às vezes, é uma necessidade. Nós vivemos em uma cidade que, cada vez, está deixando mais longe o morador, e principalmente o trabalhador. Então, através de leis dessas, onde o município cede o terreno para que possam ser feitas boas construções como essa, e dignidade para a nossa população. Ela sempre vai ser a favor. Então, eu espero que mais leis dessas venham para a Câmara e que a gente possa aprovar e dar a condição para que a nossa população more aonde ela quer morar. O povo de Maringá vai morar em Sarandim, em Paissandu, Mandaguaçu, Marialva, mas ele quer viver aqui e vive aqui. Então, nós temos que criar esses mecanismos. E é um mecanismo como esses, de apartamentos, casas, mesmo sendo pequenas, mas em Maringá, para que a nossa população, que gaste aqui, que vive aqui, que investe na nossa cidade, possa também ter essa moradia digna. Nós conversávamos com o Lorim e dizíamos, é um combate ao déficit habitacional e, ao mesmo tempo, bem localizado. Nós estamos praticamente aqui na Zona 5 e uma zona que já é aparelhada, ou seja, o município também acaba economizando, porque já temos postos de saúde, já temos toda a estrutura necessária. E é isso. Ter pessoas como o Lorim que pensam toda a questão da habitação, muda a vida da população. Porque nós não podemos criar bolsões. Aonde você vai fazer apartamentos ou casas, que vai ser um monte de casas, onde não tem colégio, onde não tem postos de saúde, onde não tem transporte. Aqui não. Já existe toda essa população, já existe toda essa estrutura e colocando 170 apartamentos aqui, não vai mudar a rotina da vida, mas vai mudar a rotina dessas pessoas. Então, que venham muitos, que venham muitos desses apartamentos, casas populares, a programação nossa aí, que a gente possa fazer mais de 10 mil apartamentos desse em Maringá nos próximos anos e que realmente aconteça. Muito obrigada. Valeu. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, Carlos, mostrar para a população aqui, que está seguindo o fato Maringá. São 11 torres com 170 apartamentos, numa área nobre, é uma área nobre, estamos próximo ao Hospital Paraná, estamos próximo à Zona 5, e aqui tem tudo, tem posto de saúde, tem escola, a população realmente, como foi discutido lá em 2019, a prefeitura conseguiu oferecer à população que está recebendo hoje os apartamentos, apartamentos muito bem. pode falar, Carlos. Bom, a gente vai conversar daqui um pouquinho com aquele casal ali que acabou de receber as chaves, é sempre legal ver, porque eles é que são os beneficiados, isso é bastante importante, ouvir as impressões, tem aqui a Ana Lúcia Rodrigues também, que é uma entusiasta desse projeto. Vamos lá. Vamos falar com a Ana Lúcia, que o pessoal está... Vereadora Ana Lúcia, lembro que você ainda não era vereadora, mas era super entusiasta desse projeto da ZEIS, um projeto que possa alcançar a população, que possa ter a sua primeira casa, a casa própria, e na cidade de Maringá. Exatamente. Mesmo em Maringá, nós temos uma fila atualizada lá na Secretaria de Habitação, hoje, de quase 9 mil famílias, todavia, nós temos um cadastro histórico com mais de 20 mil famílias que não têm a sua casa própria. E a casa própria é a principal garantia de segurança para as famílias, por isso que eu sempre lutei pela moradia social, inclusive em relação às ZEIS, teve momentos em que se programou a fazer ZEIS com... Aqui tem 180 unidades, mas nós podemos fazer projetos, tinha inclusive um projeto há dois anos atrás de mais de mil unidades. Infelizmente, a Câmara falou não. Dessa vez, a Câmara não pode mais falar não. Nós precisamos atender a essa necessidade fundamental da nossa população. A casa própria é o sonho de todo chefe de família, de toda mulher responsável por família. E se a gente tiver a casa própria, não é quando a gente tem, as outras coisas você vai se virando. O problema é não ter moradia numa terra em que o aluguel é muito caro. Então, o prefeito Lissmar está de parabéns, porque no momento em que o governo federal do Bolsonaro não constrói nenhuma unidade de habitação social, cortou todos os programas e fica só fazendo discurso vazio sobre financiamento habitacional, de fato, não existe. Maringá está dando resposta, está criando, está inventando uma forma de responder as necessidades das pessoas. Então, parabéns ao prefeito Lissmar, parabéns ao diretor de habitação, Márcio Lorim. É disso que a gente precisa mesmo. Bom, e você está acompanhando imagens ao vivo aqui desse condomínio, vou até sair para mostrar um pouquinho ele do lado de fora, desse condomínio que faz parte desse lindo projeto da ZEIS. muito bem localizado, com visão, inclusive, para o Parque do Japão. E aqui está, então, o condomínio Világio Azaleia, 176 unidades que são entregues hoje para a população de Maringá. É um projeto que, inicialmente, se falava de 640 apartamentos, o prefeito fala hoje já da intenção de construir pelo menos 4 mil. Vai começar a cerimônia oficial de entrega e a gente vai ver aqui de conversar também com as pessoas beneficiadas. Obrigador, pessoal, que você vai colocar a sombra? Então, nós estamos aqui com a Tiara, que recebeu as chaves hoje do seu apartamento. É a primeira casa própria, Tiara? Sim, é a primeira casa própria. E você, qual a emoção desse momento? Ah, não tem como explicar, né? É um sonho realizado, né? É um presente de Deus para a minha vida, para mim e da minha filha. Você pagava quanto de aluguel? Olha, eu não pagava aluguel, né? Eu morava com minha mãe, com os meus pais, né? Senhoras e senhores, bom dia. Mas agora, né? Em nome da Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Urbanismo e Habitação... E agora vai ter a sua real independência. Isso, a minha real independência. Parabéns. Obrigada. E que seu sonho se realize. Amém, amém. Obrigada. Então vai começar agora aí a cerimônia de entrega, né? A cerimônia oficial. Muito bem. Tivemos um probleminha técnico aqui no microfone, agora já está resolvido. Em nome da Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Urbanismo e Habitação, damos as boas-vindas nessa cerimônia de entrega do Világio Azaleia, o primeiro conjunto residencial oriundo da política pública às ex-zonas especiais de interesse social do município. Serão 176 apartamentos entregues nesta manhã. Nós registramos e agradecemos a presença das autoridades, convidando-as aqui ao palco, o prefeito Luiz Ismaia e o vice-prefeito Edson Escabora. Vai do outro lado. Também convidamos o vereador Lago Werff, representando a Câmara Municipal e também a vereadora professora Ana Lúcia e também registramos a presença do vereador Sidney Félix. Comidamos também o secretário de Humanismo e Habitação, o Sérgio Pascoalim Palmieri. A diretora presidente do clube, também o presidente do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, a Bruna Barroca. Barroca. E os diretores da PRC Empreendimentos Imobiliários, João Vitor Amaral Ferreira, Douglas Sintra Tadivo e Rafael França Silva. Nós também agradecemos a presença da Silvia de Jesus Ferreira, ela é comandante da Guarda Civil Municipal, Cleberson Floriano, representando o vereador Alex Chaves e também os demais secretários que nos exigiam nessa manhã, Emanuel Prevestim, da Juventude e Cidadania, Francisco Favoto, da Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar, Sr. Hércules Cotsifas, secretário de Governo, Ivan Quartalor da Segurança Pública. A ZEIS é uma iniciativa nacional, mas em Maringá, na gestão Ulisses Maia, ganhou contornos próprios, tornando-se um programa inédito criado para beneficiar o maior número de pessoas possível e proporcionar a tão sonhada casa própria para as famílias maringaenses com até três salários unidos de renda. Para viabilizar o programa, a Prefeitura contou com o apoio da Câmara Municipal. Para você que se sintonizou agora, a gente está acompanhando a entrega do Vilájo Azaleia, que faz parte do grande projeto da ZEIS, que são as zonas especiais, as zonas de interesse especial, apartamentos que são entregues dentro da malha urbana da cidade. Vamos acompanhar a cerimônia de entrega. das zonas de uso urbanos. Hoje, fazemos a entrega do Residencial Vilájo Azaleia. Outros empreendimentos estão em construção pelas ex-Residencial Manacá, com 224 unidades, o Residencial Solar das Laranjeiras, 320, e o Residencial Solar das Auralcárias, também com 320 unidades. A Prefeitura está analisando hoje mais dez empreendimentos, dez novas áreas, que serão encaminhadas para análise da janela municipal em alguns dias. Muito bem, convidamos para o seu pronunciamento o secretário de Urbanismo e Habitação, Estevam Pasqualini Palmieri. Bom dia a todos e a todas. É um orgulho, primeiramente, como cidadão de Maringá, estar aqui neste momento, prestigiando essa inovação, esse projeto tão grandioso da Prefeitura Municipal de Maringá, através da gestão do nosso prefeito, Ulisses Maia, e o vice, Edson Escabora. Cumprimento a todos representantes aqui da Tumor Municipal de Maringá, os meus colegas de trabalho, o presidente e diretor do IPLAN, Bruno Barroca, diretor Márcio Lorim, diretor de Habitação, que está à frente, cuidando dos detalhes mais preciosos. Marcos, por favor, por favor, o senhor Márcio Elívio, o senhor vai passar, um pouco conosco. E a gestão, Ulisses Maia, tem essa prerrogativa de ser uma gestão inclusiva, uma gestão humanizada, uma gestão que valoriza a cidade, que traz a cidade para os Maringaenses. Então, parabéns a todos os envolvidos, muito feliz por este momento, é só o primeiro, temos muito mais por vir, e parabéns a todos, que seja uma manhã muito produtiva, muito alegre, entrega as famílias que estão aqui presentes também, recebendo as chaves, este momento tão feliz, tão emocionante. Parabéns a todos, e nós, da Secretaria de Urbanismo e Habitação, estaremos sempre à disposição de vocês, no que precisar, para atender da melhor forma possível. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Reveremos a clave do diretor de Habitação, o senhor Márcio Luri. Bom, na realidade, o mestre, eu já disse muito bem, é um trabalho conjunto, é um trabalho de equipe, foi um esforço muito grande, romper paradigmas, graças a essa gestão, a sensibilidade do prefeito, de todos os membros também da Câmara de Vereadores, que compreenderam que aprovaram essas minutas, essas modificações, fazer com que legislações que, às vezes, impossibilitavam a existência desse conjunto, por exemplo, isso aqui tinha que ter elevador, por exemplo. Então, isso já é individualizado. Então, várias modificações se eu não fiz, foi uma luta muito grande. O Rafael, que está aqui, a gente acompanhou subdivisões, readequações, então, tudo isso é fruto de um trabalho e de uma sensibilidade de acreditar que isso pode virar. Ou seja, é possível, famílias que têm renda mais baixa, que têm renda até 3 salas do Rio, podem morar na cidade com todos os serviços públicos. Então, é a realização de um sonho, que a gente escreveu um papel, foram vários debates, a gente discutiu muito. Está aqui a professora Ana Lúcia, antes até dela ser vereadora, a gente já discutia essa questão da inclusão social. Então, esse é um projeto muito único, que é um projeto de inclusão, é um projeto que pressupõe todas as dimensões do urbanismo, de mobilização, de diálogo entre o poder público, os atores todos, os síndromes com, a iniciativa privada, o poder legislativo. Então, é uma festa, porque isso é o produto do diálogo, o produto de uma cidade que tem uma gestão voltada para o diálogo. Temos uma questão a ser resolvida, vamos dialogar. Como que a gente pode conseguir? E a gente acreditou nisso, o prefeito acreditou nisso, e a gente está vendo aqui a realização, a materialização. Acho que isso que é muito bonito. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Parabéns. Obrigado, doutor Mourinho, pela participação. Ouviremos agora a Bruna Barroque, presidente do Iplão, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, e ela também é presidente do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. Bom dia a todos e a todas. É um prazer fazer parte desse momento, que é a moradia digna para a população, os preceitos de uma cidade inclusiva e sustentável, a representatividade da gestão do nosso prefeito Luiz Ismaia e do vice-prefeito Edson. Então, tudo que nós temos aqui hoje, toda a construção da questão do programa habitacional, foi feito com muito cuidado, foi feito com muita atenção, e sempre com a participação de todas as frentes, como o Lourinho falou, a Câmara. E hoje aqui eu represento o CMPGT, que é o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, que também é uma parte importante na sociedade, que nós temos a sociedade civil e também o poder público. E é importante a gente trazer também as lembranças da gestão do início, que ele busca, os objetivos sustentáveis, os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 e, às vezes, nada mais é que trazer moradia digna para a população, infraestrutura de qualidade, ocupação dos vazios urbanos e equipamentos públicos. Então, hoje nós vemos uma ZZ instalada, como outras que virão, utilizando o espaço de Maringá que está apto a ser utilizado. Não mais é um terreno vazio que não tem uma finalidade. Hoje aqui a gente tem uma finalidade e é pensando na população e na habitação de interesse social. Obrigada, parabéns, prefeito, parabéns, vice, vereadores, é uma participação de todos, Rafael, e acredito que é o início de muitos. Obrigada. Obrigado, Bruna. Podemos agora o senhor Rafael França Silva, representando aqui a PRC, Empreendimentos Imobiliários, a construtora responsável por esta obra. Bom dia a todos, todos estão aqui presentes. Para nós, a PRC, é uma honra participar do primeiro zoneamento especial que teve. Quando a gente comprou o terreno, logo depois, fiquei sabendo dessa lei para falar com o Lourinho. Falei, como é que é? Aí ele falou, meu, mas será que vai dar certo mesmo isso? O Lourinho falou, não, vai que vai dar certo. E eu me senti assim, eu falei assim, Lourinho, vamos juntos. E aí a gente começou a discutir, foi, foi, batia na trábia uma coisa, a outra voltava, a Câmara de Vereadores foi muito proativa, toda a equipe da Prefeitura estava empenhada para fazer isso acontecer. Eu acho que isso vem da gestão, vem do objetivo do Executivo de querer fazer. E é isso, todo mundo comprou essa ideia e graças a Deus hoje a gente está conseguindo entregar 176 apartamentos aqui. Fizemos uma honra com muito carinho, com muito amor. Quero parabenizar então a todos da gestão pública, aos vereadores, ao prefeito, ao vice, ao secretariado que não me deu esforço para poder avisar isso. E também queria agradecer muito a minha equipe, que começou aqui, começamos em dezembro de 2019 e hoje estamos entregando aqui. Foram noites sem dormir, chuva atrapalhando, alta de preço, mas a gente foi lá, a galera está aqui, tentamos entregar, entregamos, antecipar. Parabéns a todos e peço que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, senhor Rafael, pelas palavras. Vamos agora ao vereador Mário Berri, representando a Câmara Municipal de Maringá. Bom dia a todas e todos. Prefeito Ulisses Maia, Bertins Cabora, nosso vice-prefeito, minha companheira de Câmara, professora Ana Lúcia, o Estevam, nosso secretário, a Bruna, presidente do Conselho, Rafael, que tão bem tocou junto com essa equipe, a equipe PRC, de maneira especial aqui ao Lorim, e a gente conhece a luta dele e não é de hoje, certo? Uma pessoa que vem lutando muito por essas moradias dignas e necessárias na nossa cidade. Eu quero cumprimentar aqui a Madalena, a Cadeia Madalena, que está com a sua família, aí, a sua filha, que foi contemplada, Tiara, obrigado, em nome da Tiara, cumprimentar todos os futuros moradores aqui e que felicidade. Eu moro aqui perto, eu moro um pouquinho para baixo da Carlos Borges, isso aqui é uma área muito valorizada da nossa cidade. E quando a gente vê que essa maneira inclusiva que o Ulisses, o Sr. Escabora, o Estevam, o Lorim, a Bruna, vê a nossa cidade, isso dá uma satisfação muito grande. Eu estou como vereador já, eu estou com o meu quinto mandato, há 20 anos que eu estou na vida pública. Sabe, Ana, e a gente lutou muito para chegar em dias como esse. Então, nós temos que dar os parabéns para toda essa equipe que coordena a nossa cidade e que mais projetos como esse chegam na Câmara. porque nós estamos ali para analisar o que é bom ou ruim. E projetos bons sempre vão passar. E projetos como esses com certeza vão passar de uma maneira muito tranquila e rápida, viu, Ulisses e Edson. Nós queremos mais disso. E parabéns aos verdadeiros vitoriosos hoje quem está pegando a chave. Pegando a chave da sua casa que é o sonho de todo mundo, é a segurança de todo mundo porque daqui se Deus quiser ninguém mais vai tirar vocês. Um abraço a todos. Fiquem contente. Obrigado, vereador. Podemos agora o prefeito de Maringá, senhor Ulisses Maia. Bom dia. Bom dia. Que dia feliz, alegre, histórico para todos nós nesta manhã. Muita alegria mesmo que participamos desta solenidade. quero agradecer a cada um presente aqui nesta manhã. De forma especial saudar os vereadores. A pessoa do vereador Mário Verri que representa aqui a Câmara Municipal. Vereadora professora Ana Lúcia e também o vereador Sidney Teres que acabou de sair. O Sidney era o presidente da comissão de vereadores que também fez a avaliação junto com a Prefeitura dos projetos das leis. Então, agradecer aos vereadores porque não bastava somente a ideia, a vontade, o sonho que nós trabalhamos incansavelmente para realizar se não houvesse a aprovação do Poder Legislativo. Então, é extremamente importante a participação da Câmara também nesse processo. Muito obrigado aos vereadores. Quero documentar o nosso vice-prefeito, o professor Oeste Cabora, nosso parceiro de todo momento, estando junto no dia a dia da gestão, ajudando a decidir e trabalhar pelos destinos da nossa cidade. Mas está toda a nossa equipe de trabalho, nossa equipe de técnicos, de pessoas capacitadas. Vocês se recordam em 2016, a primeira eleição, quando a gente dizia que ia acabar com aqueles cargos comissionados da Prefeitura, que os poucos que fossem integrar a Prefeitura seriam pessoas técnicas capacitadas. Estamos dando prova. Está ele, a arquiteta Bruna Barroca, a nossa presidente do IPLAN, que era a secretária de Urbanismo quando iniciou esse processo, o arquiteto Estevam Caldieri, nosso secretário de Urbanismo, o Lorim, que a gente faz questão de também mencionar, o arquiteto Lorim, que é o diretor da política de habitação da nossa cidade. A pessoa dos três aqui, que são da área do Urbanismo, quero agradecer toda a equipe do IPLAN, da SEURB, da Procuradoria Geral e de outros órgãos da Prefeitura que estiverem envolvidos no estudo, na avaliação, na análise, no vencimento da burocracia, que é normal, infelizmente, no poder público e que faz com que as coisas demorem muito. Mas também quero agradecer outros secretários aqui presentes, com muita satisfação, o secretário Pavoto, da área de trabalho, geração e renda, o secretário Ercos, que é a secretaria de governo, o secretário Ivan, nosso secretário de segurança, inclusive coordenando hoje uma atividade extremamente importante na Praça Raposta Vargas, em relação à Semana do Trânsito, mas também a Setembro Amarelo, uma ação importante que nós estamos fazendo. O Emanuel, cadê, nosso grande secretário de cidadania e juventude, que a gente tem muita satisfação de dizer, o professor que venceu a vida vindo do Haiti para estudar no Brasil, e chegou a doutor, e teve a oportunidade agora de coordenar a política de cidadania na nossa cidade. Enfim, demais membros da gestão aqui presentes, muito obrigado a cada um de vocês. Quero agradecer aos empreendedores, na pessoa do Rafael França, do Douglas e do João, e na pessoa de vocês, todos que trabalharam, se empenharam para que esta obra fosse possível. Aqui, como já foi dito, é um projeto onde muitas pessoas trabalharam, e quando há boa intenção, quando há vontade de fazer o bem comum, desinteressadamente, as coisas acontecem. E nós vencemos, estamos vencemos e ultrapassando muitos paradigmas. Fomos eleitos pela população em 2016 exatamente para provocar as mudanças que a população queria. Nosso projeto não era um projeto de mudança, então nós estamos mostrando as mudanças que nós viemos fazer. onde a área, onde a terra, o imóvel, na cidade, precisa de ter a justiça social, ele tem que cumprir a sua função social. Nada contra os empreendedores, pelo contrário, nada contra quem tem áreas na cidade, mas essas áreas precisam de retornar e ter uma função social, e não apenas a função do lucro. E aqui é um exemplo. Todo mundo sabe que a habitação popular, vocês podem lembrar os conjuntos habitacionais de Maringá, você pega, por exemplo, o Neibraga, quem é daqui desde o início, quando fez o Neibraga, gente, era Marilano no fim do mundo, era longe, 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 longe. Conjunto Requião, vocês se lembram, lá era uma viagem, está indo lá, o conjunto do Record, o conjunto Cidade Alta, gente, era uma viagem de Cidade Alta, o Borba Gato era outra viagem, a cidade acabava ali na ABB, imagina para chegar lá no Cidade Alta, lá no Borba Gato. Só lembrando alguns conjuntos habitacionais, para lembrar que a habitação popular sempre foi extremamente longe, longe, e difícil para as pessoas morarem. E aí Maringá avançou tanto na valorização do imóvel, que aí a habitação popular já não ficou longe, num bairro mais cidade de Maringá, aí foi para fora de Maringá, aí foi para Sarandi, foi para Paissandu, foi para outros municípios, a exclusão social propriamente dita, a pessoa queria morar aqui, tem o direito de morar na cidade, mas o preço de metro quadrado não me adeveza isso, a pessoa tem que ir cada vez mais longe. Aí a gente vê Catar, São Paulo, Curitiba e tantas outras, onde a pessoa demora duas horas dentro do ônibus, três horas dentro do ônibus tem que trabalhar, por quê? Porque mora lá muito longe, e aí depois o empreendedor, o loteador faz aquele loteamento lá distante, ele vai ter o lucro dele, porém, a pessoa vai ficar morando distante da cidade, longe da creche, longe da escola, longe da saúde, longe da praça, longe da circular, longe da internet, longe do correio, longe da polícia, longe de tudo, e aí o poder público, a prefeitura tem que ao longo dos anos, levar todos esses serviços para lá, quanto tempo isso demora, e por que não viabilizar então um projeto onde as pessoas têm o direito de morar em lugar nobre, a cidade é de todas e de todos, nós, nós, você se recorda uma frase que eu falava muito na campanha, muito, vamos devolver Maringá para os Maringaenses, você se recorda é isso, devolver Maringá para os Maringaenses, a pessoa poder morar aqui, na área nobre da cidade, em frente a um condomínio residencial de luxo, uma casa aí custa 2 milhões, 2 milhões e meio, vista para o quarto de Japão, ao lado do Ordo Florestal, atrás do Hospital Paraná, enfim, um lugar absolutamente nobre, tendo o direito de realizar o sonho, ter um apartamento, uma habitação, que ele consiga pagar através do financiamento onde há subsídios e aí ele paga pelo seu apartamento menos do que pagaria por um aluguel lá muito distante. Aqui nem se fala, imagina um aluguel, um apartamento no local desse, quanto que é, aí vê quanto vai ser a parcela do financiamento, é muito diferente, agora para isso ser possível, a gente tem que priorizar o cidadão, priorizar a pessoa, é gestão humanizada, não privilegiar apenas o lucro, o empreendedor tem que ter o seu lucro, sem dúvida nenhuma, mas a pessoa tem que ter a oportunidade de uma moradia dívida, a cidade tem que ganhar com isso, e esse empreendimento aqui é a demonstração de que isso é possível. Era um vazio urbano, como tem outros aí, olhem para frente aí os vazios urbanos que ficam só para proliferar o mato, bichos, enfim, aí o que que acontece? Pelo zoneamento não pode construir prédios, a pessoa só pode construir térreo e às vezes uma sobreloja, aí não viabiliza fazer uma habitação popular, e aí o que que acontece? O empreendedor fica esperando chegar o momento de valorizar o seu negócio e poder construir alguma coisa, aí não constrói, então a prefeitura criou esse projeto, que já é, é inclusive de uma lei federal, mas ninguém nunca tinha cumprido isso, que é a ZEI, Zona Especial do Interesse Social, onde esta área que é um vazio urbano, a prefeitura, com autorização da cana, faz então uma lei para permitir verticalizar e ter a, conseguir fazer mais métodos quadrados de obra condicionada a ser uma habitação do interesse social, dando então a oportunidade de em lugares nobres da cidade as pessoas terem o direito da moradia. Nessa equação, a cidade ganha muito, porque aqui não precisa trazer creche, nós temos creche muito bem instalada aqui, a poucos metros daqui, aqui não precisa fazer o hospital, aqui não precisa trazer o ônibus, aqui a guarda municipal, a polícia está passando porque é a área quase central da cidade, e o empreendedor também tem o seu lucro sem dúvida alguma. Então, esse é um projeto que nós vamos ganhar muito. Só aprovado e executado, esse é o primeiro, mas tem mais dois ou três em execução, e os que já estão aprovados pela equipe da Prefeitura e da Câmara do SPAL, nós já chegamos a quatro mil moradias, isso que já está aprovado. Essa semana, a equipe coordenada pelo Lourinho, do Estevam e Plan, concluíram mais onze projetos. O Conselho Municipal de Planejamento, que é um órgão que participa membros da sociedade civil, universidade, Câmara, técnico, isso é um conselho técnico, já aprovou, e agora, essa semana que vem, nós mandamos para a Câmara Municipal, e aí vem um papel importante da Câmara que vai analisar e aprovar. Eu tenho certeza que, como o Mário Verri disse, que os vereadores vão aprovar. A professora Ana Lúcia foi, por muitos anos, coordenadora do Observatório das Metrópoles, professora, doutora na nossa universidade, eu tive o privilégio de ser aluno dela em uma disciplina do mestrado de Ciências Sociais e me lembro lá que ela sempre discutia isso, a função social da verdade. Eu fico imaginando qual é o destino, dali cinco anos, aproximadamente, a gente como prefeito, você como vereadora, a gente entregando um projeto que, efetivamente, sai da teoria acadêmica para vir para a prática concreta. Então, é muito gratificante, tenho certeza que a Câmara dará esse apoio e nós aumentaremos ainda mais. Gente, era isso, eu quero, ao finalizar, parabenizar os contemplados, as contempladas, a gente, queria fazer um grande evento hoje, mas a gente ainda tem que ter algumas cautelas de aglomeração, mas como a PSC ia entregar a vocês e vai entregar as chaves hoje, nós vamos aproveitar a oportunidade de ir lá. E é uma alegria ver no rosto cada um de vocês, os que eu percebi que estavam recebendo a chave, eu procurei conversar, a filha da Madalena e a Tiara. A gente fala da Madalena, porque a Madalena foi funcionária há 70 anos da Madalena, a esposa também foi nosso funcionário lá, e a Madalena era a cantora fiscal. Ah, você é funcionária também? Não, beleza, ótimo. E a Madalena era a cantora fiscal da Madalena. Aliás, se você soubesse que a sua filha estava aqui, a gente tinha uma organização para você fazer um canto aqui para nós e quem sabe uma hora que ela vir pegar a chave, você não faz uma capela que tal. É muito, né? Exigir nessa emoção você cantar e sem nada. Mas, enfim, a pessoa então da Tiara, que é a nossa servidora, quero parabenizar cada uma, cada um que realizou hoje o sonho da própria e que Deus abençoe a vida de vocês e que todos nós continuamos trabalhando incansavelmente para efetivamente entregar esta cidade para os seus verdadeiros donos que são os cidadãos e as cidadãs marigalenses. Um grande abraço. Obrigado por ter convido para as palavras. Tenho aqui como frente para entrar a simbólica das chaves as famílias aqui de moradores do residencial Világio Azaleia. Convidamos a Tiara, Jaqueline Martins Alves e sua família para receberem as chaves, por favor. E suas autoridades aqui participando deste momento da entrega das chaves para a família da Tiara Jaqueline Martins Alves aqui do residencial Világio Azaleia nos programas da Prefeitura Municipal de Marimar. Psicolicamente, por favor. Uma salva de palmas. Obrigado, Tiara e seus familiares pela participação. Que legal. Isso. Vamos lá, mais uma foto oficial. Agora com as chaves. Levanta, Gavina. Tchau. Olha, realmente é muita emoção ver esse momento das entregas das chaves. Lucas Arruda Tiene para receber as chaves. Isso, Lucas. E sua família pode subir aqui no palco para receber as chaves. A gente vai tentar conversar agora com o secretário municipal de habitação. Que logicamente nesse momento está ali acompanhando a entrega das chaves. e vamos ver também de conversar com o empresário que... Muito bom, muito obrigado Lucas pela participação. Agora nós convidaremos a Clara Gurgel do Amaral Passos. Isso, Clara. Vamos receber a sua chaves do seu apartamento do residencial Világio Azalea. Então já aproveitamos então para entregar para a Júlia Gurgel do Amaral Passos e para o Danilo Kips Gurgel do Amaral. Todos também aí são familiares recebendo as chaves. Bom, nós estamos aqui ainda transmitindo o que está acontecendo aí a entrega das chaves e ainda queremos realizar aqui duas entrevistas. São entrevistas... ... ... ... Importantes porque vamos falar com o secretário municipal e também com o empresário que realizou essa obra. ... Vi no seu depoimento aqui muita emoção. Você falou com o coração não como empreendedor das dificuldades que vocês enfrentaram e hoje vê o sonho realizado de tantos cidadãos. Isso, bom dia. Realmente a gente fala com o coração porque além de ter o interesse da empresa prosperar a gente entende que faz uma contribuição para as famílias. Um projeto desse no centro da cidade para pessoas que ganham até três salários mínimos e grande parte das pessoas que compraram a gente sente isso que é um dever social cumprido. e a gente teve dificuldades mas foram todas superadas pela equipe da prefeitura foi muito legal foi muito proativa sempre querendo resolver os problemas e a gente teve a honra de ser o primeiro projeto de seis que estamos entregando hoje que eu acho um projeto fundamental para a cidade que a cidade tem muito vazio urbano e os proprietários de terreno não tem o que fazer com o terreno e conseguindo verticalizar com essa lei consegue trazer a população mais necessitada para o centro para chegar a ficar mais perto do trabalho então eu acredito que é um projeto lindo e quando a gente fala a gente fala com emoção mesmo por estar fazendo parte dessa história muito obrigada obrigada bom nós vamos falar agora o pessoal está entrando para ver os apartamentos e nós vamos também acompanhar a visita de um dos blocos aqui e conhecer a estrutura dos apartamentos vamos lá e você está acompanhando ao vivo nós estamos entrando aqui nesse bloco de um dos apartamentos das ex daqui do condomínio residencial Azaleia o primeiro a ser entregue aqui na cidade de Maringá o prefeito falou hoje do plano de entregar mais 4 mil apartamentos que já estão aprovados só que ele não só que ele vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá já posso já posso só que tudo isso já dispensou expensou vou aproveitar fazer uma historinha e aí não, gente A gente fala ali, é um local, né, você vê aqui, é uma caridade de menina, um local. É, olha o piso, olha o piso, olha o piso. Acabamento muito bom. Se você compara a pessoa que mora aqui, a pessoa que mora lá no NIC, que é o único que eles vão procurar lá no NIC, e no mundo lá. Imagina aquela pessoa lá, pegar o ônibus para ir trabalhar, e a pessoa sai daqui para ir trabalhar. Faz a diferença? A qualidade de vida que está lá, a pessoa vai ter uma hora de... Vamos fazer uma pergunta. Aqui, por favor. Desculpa. Não, Marcos. Se eu não estiver aqui, você não vai estar aí na porta. Seu. 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 É um sonho de 2019. Que era. Sim. Nossa e olha. a gente criou várias leis para isso aqui se concretizar hoje, então foi uma obra a várias mãos e agora a gente entrega imagina a emoção das famílias então eu acho que a partir de hoje, hoje é um momento histórico eu acho, eu acho que para o Brasil inclusive, porque nós vamos servir de referência para a habitação do Brasil inteiro nós tínhamos vários vazios urbanos isso aqui era um vazio urbano e agora no centro de Marigá praticamente, isso aqui é dentro de Marigá, não é lá na periferia é lá longe, então eu acho que Marigá está dando novamente um exemplo de conquista habitacional para todo o Brasil bom e portanto serviço completo, nós mostramos aí, conversamos com as pessoas com o Norin, um dos grandes idealizadores dessa ideia com pessoas entusiastas desse projeto como a professora Ana Lúcia com o prefeito Ulisses Maia que comprou a ideia e também, obviamente com a câmera aqui você vê o posicionamento aqui a gente tem uma visão praticamente do parque do Japão logo ali a gente tem horto florestal e já estamos vendo também a zona 5 é realmente uma posição muito privilegiada saiu o prefeito Ulisses Maia que está festejando e agora sim finalmente vamos conversar com o secretário secretário que assumiu recentemente a secretaria de habitação secretário Estevam é um sonho para grande parte da população receber as chaves da primeira casa do primeiro apartamento e o senhor chegando já com um presente desse na sua secretaria sim, com certeza sem dúvida é um momento muito especial tanto para quem está recebendo a chave como para nós parte técnica corpo técnico da prefeitura câmara municipal eu componho a equipe da prefeitura já há dois anos eu estava como diretor de análise de projetos eu aprovei esse projeto inclusive e depois fiz parte do IPLAN junto com a Bruna e agora então recentemente assumi a secretaria de urbanismo e habitação e estou aqui prestigiando com toda a equipe todos os moradores que estão recebendo as chaves este momento importantíssimo de política pública então aqui nós estamos presenciando de fato a concretização de um projeto que é a ZEIS Zona Especiais de Interesse Social que teve como prerrogativa lá no início da primeira gestão do prefeito Lissis Mário Edson Cabor essa inclusão social atender aos anseios da população de baixa renda atender a função social do terreno da propriedade do município da terra do município então aqui nós estamos contemplando este momento muito importante que traz para áreas como esta centrais áreas que já tem toda a infraestrutura toda a logística que permite aos moradores uma condição de vida de excelência então realmente estamos muito felizes muito contentes esse é só o primeiro temos mais outros em execução já que vão ser entregues brevemente temos também projetos já como foi mencionado anteriormente que vão para aprovação da Câmara Municipal e já estamos também estudando a possibilidade de um novo chamamento público então novas áreas vão também poder ser contempladas secretário seu nome estevam pasqualim palmieri secretário de urbanismo e habitação muito obrigada e parabéns e nós vamos encerrando por aqui esse material dos primeiros apartamentos entregues pela prefeitura do projeto zeis um projeto tão bonito parabéns pela prefeitura Ligiane Sciola e José Carlos Leonel para o fato Maringá Maringá Maringá